Olá meus amados, vamos para mais uma palavra? Você está nos 52 palavras em hebraico para abençoar seu ano. Essa é a 25ª palavra. Nesse projeto estaremos colocando aqui uma palavra por semana e o significado dela. A palavra de hoje é, Yahweh. A palavra Yahweh tem uma rica e profunda significância no idioma hebraico. Ela é derivada da raiz verbal, Yahweh, que significa temer ou reverenciar. No entanto, o significado de Yahweh vai além de apenas medo ou temor. Yahweh significa instruir, dirigir, ensinar, apontar, atirar, visar, arremessar, lançar em linha reta. Como no Salmo 32, verso 8, Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. No contexto hebraico, Yahweh pode ser traduzida como ensinar ou instruir. Essa dualidade de significados é fascinante e nos revela uma visão mais abrangente do termo. Quando entendemos a palavra Yahweh como ensinar, percebemos que o medo ou temor está relacionado a uma reverência e respeito profundos pelo ensino que está sendo transmitido. Assim, todo ensino da palavra deve ser realizado e recebido com reverência, sabendo que estamos falando sobre Deus. Nas escrituras hebraicas encontramos Yahweh frequentemente associada à lei e aos mandamentos de Deus. Isso nos indica que quando falamos sobre Yahweh estamos considerando não apenas o medo reverencial a Deus, mas também a ideia de sermos ensinados e instruídos por Ele. Quando nos aproximamos de Deus com reverência e abertura para sermos ensinados, permitimos que sua sabedoria e instrução moldem nossas vidas. O Yahweh é uma postura de aprendizado constante, um desejo de conhecer os caminhos de Deus e seguir seus ensinamentos. Cristo, como Supremo Mestre, nos deixou o exemplo de humildade para ensinar, sabendo que toda sabedoria vem de Deus e não de nós mesmos. Entendendo que qualquer que ensinar a palavra de Deus, deve o fazer com cuidado e reverência, sabendo a importância desse ensino, que não é meramente uma matéria escolar. Assim a palavra Yahweh nos convida a um relacionamento com Deus que envolve respeito, reverência, temor e aprendizado. É uma chamada para nos submetermos à autoridade e sabedoria divinas, reconhecendo que os caminhos de Deus são superiores aos nossos próprios caminhos. Que possamos buscar o Yahweh em nossas vidas, permitindo que Deus nos ensine, nos guie e nos molde de acordo com sua vontade. Que nossa reverência e temor reverencial nos conduzam a uma profunda intimidade com Cristo nos capacitando a viver uma vida de sabedoria e retidão. Que o Yahweh seja uma realidade em nossas vidas, em nossas ações, pensamentos e relacionamentos, para que possamos refletir a luz e o amor de Deus neste mundo. Que o Senhor te abençoe abundantemente em sua jornada de compreensão e aplicação do Yahweh em sua vida. Concluímos a nossa vigésima quinta semana. Deixe um comentário se desejar ou um pedido de oração. Siga-nos nas redes sociais, deixe um like se você gostou, se acrescentou algo à sua vida compartilhe com alguém, nos ajudando a tornar relevante nosso conteúdo. Até a próxima palavra. Um abraço e vamos em frente.